Imagina só uma ultraliga, uma superliga com vários times do mundo, porém só vale um time por liga. Ou seja, só vale um da Premier League, um da Bundesliga e assim por diante. Doideira né? Bora ver isso hoje, mas antes se você ainda não conhece o canal, já se inscreve pra não perder mais nada. Deixa também o seu like agora pra não esquecer e bora pro vídeo. Salve, salve galera, beleza? Eu sou o Fê Casalec e bora criar essa ultraliga doidona por aqui. E eu vou usar a Espanha pra isso e serão duas divisões da nossa ultraliga. Na primeira divisão vão estar os times que foram campeões da liga em 2021, ou seja, o campeão nacional do ano passado. E eu tô fazendo isso, claro, porque as ligas desse ano ainda não acabaram. Já na segundona vão estar os vice-campeões de 2021. Então o nosso critério é esse, campeão na primeira, vice-campeão na segunda. Então bora mostrar pra vocês como ficou a estrutura dessa ultraliga. Primeira divisão, meus amigos, Ajax da Holanda, Atlas do México, Atlético de Madrid da Espanha, Atlético Mineiro do Brasil, no caso é o time genérico, infelizmente eu não tô usando nenhum mod. Pesictas da Turquia, Young Boys da Suíça, Clube Brugge da Bélgica, Paer de Munique da Alemanha, Internacional da Itália, Geumbuk Hyundai da Coreia, Kawasaki Frontale do Japão, Lille da França, Malmo da Suécia, Manchester City da Inglaterra, New York City dos Estados Unidos, Rangers da Escócia, Red Bull Salzburg da Áustria, River Plate da Argentina, Shandong Taishan da China e o Sporting de Portugal. E como eu falei, na segunda divisão estão os vice-campeões. Então todos os vice-campeões de 2021 estão aqui, exceto o Fortaleza, galera, já que eu não consigo colocar nem o Flamengo nem o Palmeiras, acabou indo o quarto colocado aí do Brasileirão de 2021, que foi o Fortaleza. De resto é só os vice-campeões aí de 2021, incluindo Manchester United, Milan, PSG, olha só, na segundona, PSV, Leipzig, Real Madrid, enfim, tá bem da hora isso daqui. E agora eu já tô aqui dentro do modo carreira, eu criei aqui com o Atlas do México. É um time mediano, acho que não vai interferir tanto assim no experimento. E como vocês podem ver, já está montada aqui a nossa Ultraliga, os times da primeira divisão, os campeões de 2021. E agora bora simular algumas temporadas pra ver como vai ser essa bagunça, bora lá. E olha só que engraçada bola de ouro na primeira temporada, Haaland, Diogo Jota, Salah e Mané, só isso. Três jogadores do Liverpool e o Haaland, quem será que vai vencer, hein? E o vencedor foi Mohamed Salah do Liverpool. E enquanto isso, em dezembro a liga tá desse jeito aqui, galera, Manchester City liderando. Na cola deles tem o Bayern de Munique, também temos ali o Atlético de Madrid. Internacional indo muito bem, só que quem me surpreende de verdade é o River Plate, olha só que da hora, 31 pontos aí pro River, tá jogando muito bem, vamos ver se vai aguentar até o final. E chegamos no final da primeira temporada, vou simular pelo menos umas três aqui, bora ver agora. Quem será que foi o grande campeão, meus amigos? Bora abrir a tabela. Olha só, o nosso Atlas não foi rebaixado, ficou em oitavo, muito boa campanha, na minha opinião. E subindo aqui a tabela, o grande campeão foi o Atlético de Madrid, galera, surpreendente, hein? Bayern de Munique em segundo, Inter em terceiro, e o City, que tava liderando, ficou em quarto. E o River Plate realmente surpreendeu também, quinto lugar pra eles, fizeram uma campanha muito boa, Sporting de Portugal ali em sexto. Olha só, mano, o Atlético de Madrid venceu, vamos ver quem foram os rebaixados, galera? Ó, o Atlético Mineiro ficou ali em décimo lugar, o time brasileiro não vai cair. E os rebaixados foram o Kawasaki Frontale do Japão, o Shandong da China e o Giambuque da Coreia, ou seja, só time asiático. É, mano, não representaram bem o continente, não. Vamos dar uma olhada então na Copa da Espanha, galera. Quem será que foi o grande campeão? 3-2-1 e foi a Internacional ali pra cima do Real Madrid. Então deu Itália, né, mano? Itália contra a Espanha, quase, quase. A Espanha ganhou os dois títulos da primeira divisão, né? A Copa e a Liga. Lembrando que o Real Madrid tá na segunda divisão, hein? E falando na segunda divisão, a gente vai ver ela agora, mano. Como será que tá essa segundona? E olha só, se não deu pro Real Madrid na Copa, deu na segundona. Campeão e vai subir direto junto com o PSG. E ainda teremos um playoff ali com o Manchester United, Leipzig, Milan e o Genki da Bélgica. Curioso também, isso daqui, galera, eu esperava mais do Porto e do PSV, eles não conseguiram ir nem pro playoff. Eu esqueci de mostrar, bora dar uma olhada na artilharia da primeira divisão, galera. Olha só, o artilheiro foi o Lewandowski com 25 gols em 37 jogos. E o Atlético de Madrid mandou bem demais, ó, o Griezmann e Renan Lodge, mano. Renan Lodge, um dos artilheiros aí, 21 gols pra ele. E o Julian Alvarez do River Plate foi o destaque aí do time sul-americano, lá em nono lugar, com 17 gols. E nas assistências, tivemos um empate quádruplo por aqui. Lewandowski, Gabriel Jesus, Foden e De La Cruz do River, cada um com 10 assistências. E assim, galera, Champions League virou uma bagunça total, mas vale ver quem foi o grande campeão, né? Vamos ver se aconteceu alguma coisa curiosa, bora ver agora. 3, 2, 1, Champions League e River Plate, mano. Como assim? River Plate campeão da Libertadores, ó. Primeiro time a ganhar as duas aí, ó. Libertadores e Champions League, hein? Que isso, mano. 4x3 pra cima do San Etienne. Vamos ver a semifinal, porque isso aqui tá curioso, ó. River Plate eliminou o Atlético de Madrid na semifinal, mano. E o mais curioso é o Pão Ferradina ter chegado na semifinal também, né, mano? Que Champions League loucaça, véi. E olha só, já cheguei na segunda temporada, galera. E os times que subiram aí, além do Real Madrid e do PSG, que a gente já sabia. Olhando aqui na tabela, a gente já vê ali o PSG, o Real Madrid e também o RB Leipzig. Então ele subiu aí no playoff, não foi o Manchester United. E agora temos então dois alemães, dois franceses e dois espanhóis aqui na primeira divisão. Bola de ouro na segunda temporada, meus amigos. E tem uns nomes bem curiosos por aqui, começando pelo Griezmann, do Barcelona. E aí temos o Salah, que é o atual bola de ouro. O Dybala, da Juventus. E novamente o Mané disputando aí com o Salah, seu companheiro. E novamente, quem ganhou foi o Salah. E prontinho, cheguei aqui no final da terceira temporada. Bora conferir juntos. E olha só, abrindo a tabela aqui, já dá pra ver que o nosso Atlas ficou em 11º dessa vez. E calma aí, não é possível. O River Plate foi rebaixado, galera. Como assim, o campeão da Champions foi rebaixado na nossa Ultraliga? Que isso? E ele foi junto com o Besiktas e com o Malmo. O Atlético Mineiro ficou no quase ali, em 16º. Vamos ver então quem foi o grande campeão. Será que deu Espanha de novo, mano? Vamos ver agora e não deu, hein? Manchester City, da Inglaterra, foi o grande campeão por um pontinho. Quase, quase o Atlético de Madrid levou mais uma. PSG e Bairro de Munique fecharam o G4. E o Real Madrid, que era o grande campeão aí da La Liga, voltou a disputar a sua primeira divisão e não conseguiu ficar nem no G4. Que coisa maluca esse River Plate caindo. Galera, até agora não caiu a ficha pra mim. Bora ver o campeão da Copa da Espanha. E olha só, foi o Milan. Mais uma vez o Real Madrid foi vice da Copa. Será que vai pintar um Real Mavice de novo, mano? Não sei, não sei. E olha só, o nosso Atlas chegou na semifinal da Copa. Caiu justamente pro Milan campeão. Essa semifinal já foi bem mais normal do que a última, né? E agora, claro, eu quero saber quem foi o grande campeão da Champions. Será que vai ter mais um campeão curioso? 3, 2, 1, bora ver. Atlético de Madrid campeão, finalmente, né? Esse experimento aqui é pra quem torce pro Atlético de Madrid, mano. Finalmente saiu da fila aí. Conseguiu ganhar a sua sonhada Champions League. Além de ter ganhado já a Ultraliga, tá mandando muito bem. 1x0 pra cima do Liverpool. Bora ver a semifinal, como é que foi? Ó, essa semifinal aqui já foi bem normal. Juventus, Atleti, Barcelona e Liverpool. E na artilharia da nossa Ultraliga, né? Da primeira divisão, Benzema foi o grande artilheiro junto com o Sterling do City. Cada um com 23 gols. E olha só o nosso Quinones, mano. 20 gols pra ele ficou ali em terceiro junto com o Matheus Cunha. Bora então dar uma olhada aqui na segundona, galera. O que será que rolou dessa vez? Olha só, Manchester United dessa vez vai subir direto junto com o Milan. E agora sim, PSV e Porto foram pro playoff. Vão jogar ali contra o Galatasaray e contra o Celtic pra ver quem é que vai avançar. E olha só, galera. O Julian Quinones, que fez muitos gols aí na Ultraliga. Parece ser um baita jogador, viu, mano? Um jogador interessante aí, ó. Tem inclusive face real, se eu não me engano. Parece ter pelo menos. É um jogador com boa velocidade ali e tudo. Quem sabe é um jogador aí pra você contratar na sua carreira. Vai saber. E o mais engraçado quando a gente faz uma Ultraliga é olhar as outras ligas, né? A gente modifica uma liga, mas acaba modificando todas as outras ligas que a gente tirou algum time. Então, por exemplo, aqui na Bundesliga, na Liga da Alemanha, tem o Sevilha sendo vice-campeão, o time da Espanha. Já lá na França, por exemplo, temos o Barcelona sendo campeão. Olha só, Barcelona campeão francês. Você nunca viu, hein? Primeira vez foi aqui. E eu já tô aqui na terceira temporada, meus amigos. Bora ver quem foi o outro time que subiu. E olha só, já aparece ali o Porto, hein? O Porto foi o time que conseguiu passar lá nos playoffs. Então, teremos aí dois portugueses aqui na primeira divisão na terceira temporada. Lembrando que também tinham subido ali o Manchester United e o Milan. Então, essa Ultraliga aqui já tá ficando quase que dois times por país aí. Já que os grandes times foram subindo quando só tinha um, agora tem dois. E a bola de ouro aqui na terceira temporada, galera. Novamente três jogadores do Liverpool, mano. Que isso? Temos ali o Havertz do Chelsea sozinho no meio de três caras do Liverpool de novo, né? Salah, Mané e Diogo Jota. Só falta o Salah ganhar a terceira consecutiva, né? Do jeito que o FIFA é, isso é bem provável. E olha só, galera. Não foi provável, não. Dessa vez o FIFA me surpreendeu. Às vezes esse jogo ainda me surpreende. O Haaland do Borussia Dortmund foi o grande bola de ouro. Ou seja, aqueles quatro lá indicados, né? Que a imprensa achava que ia ser. Não foi nenhum deles, e sim o Haaland. Surpreendendo aí a mim e provavelmente a vocês também. Chegamos aqui no final da terceira temporada, meus amigos. E pra variar, olha só. Eu rebaixei o Atlas, o nosso time. Demorou, mas eu consegui rebaixar, né, mano? Como sempre. Rebaixados aí o Rangers da Escócia, o Atlas do México e o Salzburg da Áustria. Quem será que foi o grande campeão, hein, mano? Dessa vez aqui já tinha bastante time bem grande. E o campeão foi o Real Madrid, ó. Retornando aí ao título. 79 pontos, o PSG foi o segundo. Real Madrid fugiu do apelido de Real Mavice hoje, hein? Ajax em terceiro e Atlético de Madrid em quarto. Surpreendente pra mim, ó. Manchester City em quinto, Bar de Munique em sexto. Olha só, hein? E piorou mais ainda o Manchester United em nono. Bora ver, galera, quem foi o grande campeão da Copa da Espanha. Então, vamos ver agora. Atlético de Madrid. Real Madrid não fugiu nada, mano. Real Mavice na Copa do Rei. Três vices nesse vídeo. E a Copa da Espanha finalmente voltou a ser a Copa da Espanha, né? Dois times espanhóis aí na final. E na Champions League? Será que tá tudo normal de novo ou vai apintar alguma curiosidade? Vamos ver agora. Liverpool campeão pra cima do PSG 3x2. E dessa vez o artilheiro aqui da Ultraliga da primeira divisão foi o Mbappé do PSG com 22 gols. E tivemos a dupla ali, ó. Vinícius e Benzema jogando muito bem aí na vida real e aqui no jogo também. Vinícius com 20 gols e o Benzema com 19. E o PSG ganhou também nas assistências Neymar Júnior com 12 assistências. Foi o maior assistente aí da primeira divisão. Enquanto o segundo foi o Tierney que tá lá no Real Madrid, hein? E chegou o momento de ver quais foram os últimos times a subirem aqui pra nossa Ultraliga. Bora lá, 3, 2, 1. Quem que foi o vencedor? E olha só quem voltou. River Plate e PSV vão subir direto. Enquanto teremos aí Genk, Besiktas, Galatasaray e Celtic no playoff. Besiktas e Galatasaray, hein? Clássico turco. E vale um registro, né? O Fortaleza acabou não conseguindo subir, mas nunca ficou muito na parte de baixo aqui da tabela. Acho que essa colocação aí, 17º, foi a pior colocação deles na Ultraliga. E vale muito citar também que o Atlético Mineiro não caiu lá da primeira divisão. Ficou na primeira. Não fez nenhuma grande campanha, mas tava sempre ali no meio da tabela. E o Quinhones continuou evoluindo. Já tá 81 aqui. Então sim, ele é um bom jogador aí pra você trazer na sua carreira. Jogador diferentão. E agora eu quero saber o que vocês acharam desse experimento. Qual time surpreendeu? Qual time decepcionou? Dá a sua opinião aí. Comenta aí que eu leio todos os comentários. E claro, se você curte experimentos aí de FIFA, eu tô deixando agora aqui em cima nos cards uma playlist com os melhores experimentos do canal. Clica lá que eu tenho certeza absoluta que você vai achar um vídeo muito da hora pra assistir. Lembrando sempre de pedir o seu like. Não esquece de deixar o like. Claro, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Isso ajuda muito. É de graça. E só assim você não perde nenhum conteúdo que sai por aqui todo sábado e domingo. E agora eu vou ficando por aqui. Mas você pode continuar assistindo o canal clicando em um desses dois vídeos que eu garanto que você vai gostar. Valeu e até a próxima!